Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, vamos ter um culto abençoado Nós estamos estudando sobre fazer a justiça de Deus E também fazer o juízo E hoje nós vamos aprender quem é o Deus que nós temos ao nosso lado Isso vai nos ajudar a ter uma fé mais forte Uma fé mais firme E nós vamos acreditar que quando esse culto terminar Nós estaremos saindo aqui de cabeça erguida Eu quero que você crê desta maneira As campanhas que eu andei fazendo em 12 por dias Foram muito abençoadas Vimos a mão de Deus fazer muitos prodígios Muitas maravilhas E certamente hoje nós veremos Em nome do Senhor Jesus Eu vou até daqui a pouquinho Daqui a um minuto Eu vou pedir para preparar Aquela novela da vida real Porque eu quero passar no início do programa Aquela da moça do casal Que fabricava queijos Estavam falidos em Minas Gerais Mas que novela bonita pessoal Como a pessoa ouve a voz de Deus Sente, faz o que tem que fazer E Jesus vai e prospera Eu fiquei assim emocionado com aquele caso Falência já estava quase decidida Vender tudo que não estavam pagando as contas Aí um detalhezinho Deus chamou para ser patrocinador Eles assumiram E Deus abriu a porta Então daqui a um minuto Eu vou mostrar isso Eles praticaram a justiça Quando você sente de Deus qualquer coisa Por exemplo Abraão Quando deu ouvido a voz de Deus Diz que isso lhe foi imputado Como justiça Finéas ou Frinéas Eu não sei Quando os israelitas Se corromperam Com a festa de Baal Penhor E fizeram ali Uma bacanal A verdade é essa Deus matou muitas pessoas Aí Moisés ficou triste Uniu o povo E teve um israelita Que pegou uma moabita E veio fazer Dentro da tenda dele Para todo mundo assistir Esse homem foi Atravessou eles Numa flecha O ato errado E tudo Numa lança E diz a Bíblia Que isso foi Colocado como justiça Naquele tempo Era esse tipo De relacionamento Provando quanto é A severidade No mundo espiritual Para a pessoa Que se transgride Agora por outro lado Não é transgressão Mas quando você Entende de Deus De fazer uma oração Uma determinação Que hoje É outro espírito Como Jesus disse Para os discípulos Vós não sabeis De que espírito sois Hoje nós estamos No tempo do amor de Deus Que ele está salvando As pessoas E a divertindo Do que lhes acontecerá Caso continue no erro Aí um ato de justiça Uma oração Um copo d'água Um recado Da palavra de Deus Que você dá Para o necessitado Aquilo ali é anotado Como justiça sua E certamente Deus vai abençoar Eu tenho esses dias falado Começado em Primeira de João 2,9 Que diz assim Se sabeis que ele é justo Jesus é justo Sabeis que todo aquele Que pratica a justiça É nascido dele A prova que você Nasceu de Deus É que você pratica A justiça Aí Deus opera Deus entra em ação E Deus lhe dá A vitória E certamente dará Vamos ver essa novela Lá de Minas Eu quero que você Preste atenção nela Porque eu fiquei emocionado Quando eu vi Eu não sabia desse caso Roda para mim por favor Em nome de Jesus A nossa atividade Atividade leiteira Com a produção de queijos Com a crise Nós estávamos Com muitos queijos Na queijaria E não estavam vendendo Os gados Começaram a adoecer E galinha morria E morria bezerro A gente estava fechando Desesperado O nosso custo de produção Era muito alto E a gente estava Muito, muito endividado Nós estava pagando Para trabalhar Eu assisti Os programas do RR Eu sou uma pessoa Que tem Sede e fome De ouvir a palavra E vi que através do patrocínio Eu poderia estar Ajudando de uma forma Bem pequena Milhares de pessoas A estar ouvindo Um jogo da fé Foi um toque mesmo No coração Como eu já ouvi As pessoas dizendo E eu senti mesmo Porque ao ouvir A palavra Eu adquiro Um conhecimento Uma sabedoria E eu acho Que é tão bom Que eu senti A necessidade De compartilhar Esse banquete A partir da primeira vez Que eu já comecei A patrocinar As portas Já começaram A se abrir Eu entrei na queijaria E eu fiz uma oração Senhor Como eu vou fazer Para conseguir Quitar as minhas dívidas Se eu não tenho produção Se a produção É tão pequena E não consigo Cobrir os custos E nisso A gente participou De um concurso Do queijo estadual O concurso estadual Do queijo Minas Artesanal Tem uma importância Enorme para o estado Pois valoriza Uma das mais tradicionais Iguarias de lá A Emater É a empresa De assistência técnica E extensão rural É ela Quem cuida Dos pequenos produtores E ajuda a divulgar A premiação Lúcia concorre Com 27 participantes E nem imagina O que Deus tem Para ela Em maio De 2016 Nós não preparamos Queijo Nós pegamos Na queijaria Lá Queijo do dia a dia Embalamos ele Colocamos na sacolinha E entregou O técnico Da Imatec Mandou só Para participar Só Deus mandou Um anjo De lá Que deu uma Frechada No queijo Nosso Que o queijo Foi o campeão Fomos Primeiro lugar No estado De Minas Para ganhar O concurso O queijo É avaliado Em três Quesitos Diferentes Precisando Apresentar Boa cor Textura E sabor Nós escutamos Até dos jurados Que é um queijo Que foi com Um diferencial Muito grande E um sabor Inexplicável A repercussão Foi enorme São milhares De pedidos De chefes De cozinha De restaurante De empórios De lojas Os turistas Eles invadem O sítio Para querer Comprar o queijo Agora é o mundo inteiro Querendo queijo Pede por um lado Pede por outro De dez animais A gente já Quadriplicou O número de animais Com esse número De animais Eu tenho mais leite Eu consigo produzir Mais queijos Consegui Quitar todas As minhas dívidas Agora As expectativas São outras A gente quer procurar Melhorar A questão da embalagem Colocar um selinho Do melhor queijo Então Antes A gente estava Totalmente desanimados Querendo vender tudo Acabar com tudo Porque a gente Não via os lucros Hoje não Tudo mudou A gente procura Fazer melhor ainda Foi pela oração Pela fé Mesmo A mão de Deus E aí Que está abençoando Todo o nosso trabalho Irmãos Isso alega o coração Porque um ato Que você faz Segundo a direção De Deus É um ato De justiça E esse ato De justiça É honrado Por Deus Não tem como Ser diferente Meu irmão O nosso Deus É o Deus Do passado Do presente Do futuro Ele fez no passado Faz hoje E fará sempre Você pode ter certeza Que você não é excluído Entendo que Deus Está falando com você Seja fiel O Senhor E Ele vai lhe dar A coroa da vida Você vai conseguir Vencer essa situação Não desanime Não jogue a toalha Deus me dá Uma orientação Ela Deus deu orientação Seja patrocinadora Foi lá e fiel Está quebrando Mas Deus É diferente Você não vai tirar O de Deus Para poder deixar O de Deus Quebrar Ao contrário Foi lá e cumpriu O que que ocorreu Alguém falou Manda o que A gente não foi nem preparar Vamos fazer o melhor Não pegaram de lá E mandaram É coisa simples É uma ação boba Que você faz Comprar Para as pessoas Com uma oração Simples Mas vê que eles Faziam o melhor Porque o que o pessoal Comprava Era o melhor Que tinha para ser feito E por isso Deus também os honrou Sempre faça o melhor Não tenta Melhorar a coisa Não Que é para poder Ver se dá Não Deus vai lhe abençoar No nome de Jesus Amém Você sabe que eu sempre Trago cantores bons Aqui Eu queria trazer hoje O pastor Jaime Para cantar O Deus de Sadraca Verdade pessoal Olha Teve um cantor famoso Que me disse Missionário O pastor Jaime Não é cantor Assim na acepção Da palavra Mas eu fico De boca aberta Eu fico na minha casa Só cantando com ele Que eu vejo um são Jesus é bom Jesus é maravilhoso Quer dizer O Deus de Sadraca O Deus de Sadraca O Deus de Sadraca Vamos cantar E se o inimigo Procura te destruir Meu irmãozinho Não esqueça desse negócio Se Deus está mandando Mandar o queijo Manda o queijo Que vai ser aprovado Vamos dar para Jesus Uma linda salva de Paulo Seu inimigo está investindo contra a sua vida Ele é tremendo em todos os seus feitos Ele é tremendo em todos os seus feitos Querendo uma resposta Querendo uma resposta Pode pedir Porque ele vai lhe responder O impossível O impossível Para ele não é nada Venha em todos os seus feitos Tenha fé Que Deus de Sadraca Ele é tremendo em todos os seus feitos Ele é tremendo em todos os seus feitos Salva Daniel Tu é Senhor absoluto Na terra e no céu Deus de Sadraca De mensagem e a fé de medo Deus que não foge da forrada Varão de guerra Deus invencível E entra na coroa Dos leões Salva Daniel Tu é Senhor absoluto Na terra e no céu Vamos lá em cima agora Deus que não foge da fornalha Varão de guerra Deus invencível Que entra na copa Dos leões E salva Daniel Tu és Senhor absoluto Na terra e no céu Deus salve De mesar Que apete nele Vez que não foge da fornalha Varão de guerra Deus invencível Que entra na copa Dos leões E salva Daniel Tu és Senhor Absoluto Na terra e no céu Glória a Deus Ô Muri Ô Muri Quando é que vamos ter disco novo seu, Muri? Tá pra sair, né? Vai sair dois, o pessoal Atrasou tanto que Deus deu mais letra Eu falei, agora faz dois Vai gravar em São Paulo ou outro no Rio? Tá bonito Tá bonito Já tá ensaiando Aquela turminha já tá me ajudando bem Vai chegar lá, glória a Deus Eu pedi pra pôr um pouquinho de ar aí que tá meio quente Vocês não puseram, caramba? Vocês aumentaram, fizeram o contrário? Não, põe um pouquinho pra nós aí Fizeram o contrário Irmãozinhos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 89 Nós temos aqui várias coisas que eu quero mostrar Primeiro, como é o nosso Deus para nós O que que o nosso Deus diz? Diz da seguinte maneira Salmo 89, versículo 13 O salmista aqui Falando sobre o nosso Deus Diz assim Tu tens um braço poderoso Então presta atenção nisso Quando você pensar em Deus Não pensa num ser que pode ser forte Não, o braço dele é poderoso Pra fazer o que? Pra segurar todo o universo na palma da mão dele Se imagina o que que não pode fazer individualmente Pra cada um de nós Se ele segura toda a criação Só a terra Com esses bilhões de pessoas É um peso enorme Com esses bilhões de automóveis Edifícios Rios Pesam Tudo isso pesa E pesa muito Montanhas E ele segura tudo na palma da mão dele Segura todo o universo Então Deus tem esse braço poderoso O que mais? Forte é a tua mão Então além dele ser poderoso A mão dele é forte E elevada a tua Deus O poder dele está elevado Não tem jeito Juntando tudo quanto é força que há no mundo E do inferno também Nem chega perto de Deus A dele é elevada Não tem nem como Medir a de Deus em relação aos outros É trilhões vezes trilhões Vezes trilhões de vezes Maior Esse é o Deus que nós temos E ele tem um trono Que ele nos convida Para sentar A rainha de Sabá Disse a Salomão Que ele estava sentado No trono do Senhor Quando nós Fomos salvos Diz Apocalipse 5 e 10 Que ele nos fez Reis e sacerdotes Para sentar no trono dele Toda a pessoa que nasceu de novo Que é de Jesus Ela tem esse poder E como é que é o trono de Deus? Está escrito aqui 14 Justiça e juízo São a base Do teu trono Nunca esqueça isso Não tente agir Na injustiça Com ninguém Se você não puder Abençoar Não amaldiçoe Fique neutro Mas se puder Abençoe Até aquela pessoa Que fez mal a você Está lá em Mateus 5 e 44 Você tem que perdoar Tem que orar Nunca amaldiçoe Porque você vai sair Desse trono Cuja base É justiça e juízo Não tem jeito Em outras palavras Nós estamos num trono Que só opera Em justiça e juízo Para fazer justiça E ele faz justiça Não prejudicando a pessoa Ajudando você A libertar aquela pessoa E quando você Liberta Você perdoa De coração Deus vem Acrescenta na sua vida Tudo aquilo Que ele tem Para fazer em você Que mais que o nosso Deus é Justiça e juízo O abado Do teu trono Misericórdia E verdade Vão adiante Do seu rosto Quando ele Fala para nós A palavra dele Nós entendemos Nós estamos vendo A face do Senhor Misericórdia E verdade Vão adiante Então quando ele Olha para nós Vindo para nós Está misericórdia E a verdade Entendeu A palavra Deus obrigado Eu alcancei misericórdia E alcancei a verdade Não vou ter problema Nenhum com o Senhor Se eu agir Dentro da tua palavra E a verdade Vai libertar Então eu vou libertar Quem me ofendeu Vou libertar a mim E quem pediu A oração Todo cristão Deveria ter Tipo assim De um caderno De pedir de oração Mas coisa séria Não é aquela pessoa Que traz uma cartolina Está escrita Ora pelo meu genro Pelo meu cunhado Não sei lá mais Pelos meus vizinhos Pelos meus inimigos Isso não existe Se você tem um inimigo Vamos colocar o inimigo Diante de Deus Vamos pedir pelo inimigo Se você tem um pedido sério Coloque Então os pedidos sérios Que realmente você quer Atender E que você quer orar Coloque no caderno E quando for orar Leve o caderno Não tem problema Você abrir o olho Assim e tirar uma olhada Não Passa uma página A Deus Aqui está o Fernando O Fernando tem esse problema Não sei lá mais o que Eu já orei A última notícia Que eu tive é essa O meu Deus O que eu faço Pelo Fernando E aqui está a esposa dele A Fernanda Esse casal de Fernandos Tem de ser liberto E você ora sério E vai para o outro Aí sim Você está cumprindo O seu ministério E você está honrando Nosso Deus Porque quando Ele permite Que você vê a face dele A revelação da palavra Vindo dele Vem a misericórdia E vem a verdade Para você usar E depois Você vai andar Na luz da face Do rosto do Senhor Bem-aventurado O povo que conhece O som festivo Qual é o som festivo? É barulento? Não, não O som festivo Que anuncia boas novas Que alegra todo mundo Na hora que você entende O que é o Evangelho Para você Você fica alegre As pessoas Às vezes São mal humoradas Porque elas Têm até razão Para ser Ninguém foi pregar Para elas o Evangelho Falar de religião Tentar ofendê-la Mas ninguém Conseguiu abrir O entendimento E cada pessoa Tem que ter Uma ciência Para trazer O coração dela Ainda que você Tenha 20 irmãos Na sua família Todos são diferentes Um do outro Não tem ninguém igual Então tem que ter Uma sabedoria De Deus E Deus dá A noção Para poder A gente fazer aquilo Quando a pessoa Entende O Evangelho Ela fica feliz Ela ouviu O som festivo Porque o Evangelho Só traz notícia boa Que Bartimeu Foi curado Que o Paralite Foi curado Que o João de ontem Foi curado Que eu estive em tal lugar Orei e foi curado Que você onde orou Foi curado Foi liberto Foi abençoado Que os queijos Agora estão sendo procurados Até pelo mundo todo E não estão Tando produção Em pouco tempo Já pagaram Todas as dívidas Que testemunho lindo Pessoal Fiquei olhando Que tristeza Eu sou uma pessoa Que por conhecer Um pouco de comércio Eu fico com muita dor No coração Um dia nós estávamos Nos Estados Unidos Fomos no shopping Estava lá fazendo um trabalho Sobre Essa obra Que Deus tem no Estado Quer dizer Que é a construção do tempo Falando com os engenheiros E eu fui num shopping O shopping dava as moscas Fui, meu Deus Que dó O proprietário aqui Ele tem empregado Tem luz Está todo mundo E não tem ninguém Para comprar Onde esse cidadão Vai sobreviver Tem gente que vai dizer Tomara que quebre mesmo Não, eu quero que prospere Que alguém precise de emprego Nunca devemos fazer Uma coisa dessa Os loucas que querem Acabar O Abrão Lico Já falava isso Se você não ajudar Os ricos Que tem condição Como é que você vai ajudar Os pobres Eles fecham as fábricas E acabaram Quem que vai dar emprego Aí vai ser uma turma De coitado Que vai tentar Roubar um do outro Para sobreviver Isso não é bom Em parte alguma Então Deus quer Que a gente prospere Quando eu vi Aquele caso Eu fiquei olhando Poxa, um casal novo Temente a Deus Fechando as portas Que ressentimento Que mágoa no coração Que frustração Poxa, a gente é de Deus Não, mas ela ouviu Orou E Deus mostrou Patrocinador Se inscreveu Foi fiel Dia seguinte Chega na queijaria Já ora E chega o convite Manda o queijo Ah, pega um daqui mesmo Pegou Sem enganar ninguém Vamos fazer o melhor agora Aquele queijo Que a gente faz Para nós Não, mandou Era o queijo Que todo mundo comprava E foi aprovado Que não foi mágica não Foi Deus Que fez a coisa A flechada Que diz Veio antes De eles fazerem Deus já sabia de tudo Já tinha preparado O caráter nosso Faz com que A gente produza Boas coisas Então o que que acontece Que bem-aventurado O povo que conhece O som festivo Andará ó Deus Na luz da tua face Se eu não trouxer Para vocês Essas mensagens Que animam o coração Que alegram O que que vai ocorrer Nosso povo vai ficar triste Você não vai ver Mais milagres Não vai ver mais testemunhos Não vai ter mais Operações de Deus E aí não tem jeito Ô meu irmão Claro que Deus Quer que abençoar E por isso Nós pastores Quem não pode fazer isso Deve resignar a posição Nós devemos ficar Os pés de Cristo Orando Esconsagrando O nosso único alvo É fazer a vontade dele Para não atrapalhar Quem não pode ajudar Que não atrapalhe Então se eu estou Com outras coisas na vida E não posso Então eu vou resignar As outras coisas Para fazer Não eu quero aqui Então eu vou resignar O ministério Eu não vou ser É melhor Com o pastor Jaime Que diz isso sempre É melhor ser um bom membro Do que um mau pastor E aí vai atrapalhar A gente tem que trazer Se nós trouxermos O som festivo Aquela mensagem do evangelho Que você entende Ô glória a Deus Aí nós vamos ter sucesso Esse povo vai andar Na luz da sua face Se eu sou pastor A mocinha caiu O casal separou O outro morreu Primeiramente Eu tenho que entrar De onde Deus O que está acontecendo Eu não estou dando Alimentação O pessoal está vindo Para o meu restaurante Vamos fazer Uma comparação De restaurante Eu estou dando Comida fraca Eu estou dando Comida contaminada A comida não está dando força E por isso estão morrendo Estão tendo Derrame tudo Não Tem que ser baseada Lá no escritório do Rio Nós temos Lá muita gente que trabalha Cerca de mil pessoas O trabalho é grande Pessoal O peso aqui é tremendo São 173 nações E nós temos um restaurante Um dia eu fui ver lá E perguntei Fui Não Você não vai dar Essas comidas gordurosas O povo não Você dá O pessoal gosta E começa a comer Que eu vi o pessoal Me inchando Fui Não, você tem que melhorar E ô dona nutricionista Ela é nutricionista Ela é responsável Ou então vou ter que trocar você Você diminua Essa gordurada Esse sal Amanhã está todo mundo Com pressão alta Sofrendo os índios E tudo Vamos fazer normal É, mas o povo gosta É, mas gosta A criança também Se deixar ela come de noite Depois fica Não ainda nem andar Tem que segurar Então é boa coisa O que mais aqui agora? No nome e na justiça Presta atenção aqui Versículo 16 Em teu nome Se alegrará Todo dia Quem? O povo Que conhece o som festivo E na tua justiça Se exaltará Nós temos que fazer As pessoas Não serem Independentes Da gente Como se nós tivéssemos Uma auréola Aqui Somos o santo Não Somos iguais Vocês E você pode ser igual A gente Se Deus nos usa Pode usar Você tem que crescer Na fé Para o que? No nome de Jesus Você ser protegido Ter bem sucesso E na justiça De Deus Você se exaltar Oh glória a Deus Eu orei E Deus me deu a vitória Meu irmão Tem que ser Dessa maneira E que mais? Vamos agora Para o versículo 17 O que que vai ocorrer? Pois tu és A glória Da sua força Meu irmão Deus é A glória Da nossa força Se nós temos Uma força Se estamos Tendo sucesso Porque Ele Está nos ajudando Tu és A glória Da sua força E pelo teu favor Será exaltado O nosso poder Oh glória a Deus Favor de Deus Não é que a gente É especial Somos melhores Coitados Não, não, não Somos tantos Quanto quaisquer Outras pessoas Mas é pelo teu Favor divino Aquela misericórdia Aquela verdade Que vem Diante dele Que nós somos Exaltados Que nós conseguimos O primeiro lugar Que você consegue O emprego Quando não tem emprego Consegue fazer O seu comércio Vender quando não vende Você consegue Se livrar Das pragas Que chegam E vem E atacam Tanta gente E você é livre Pelo favor de Deus E para terminar É o 18 agora Porque o Senhor É a nossa defesa Oh aleluia Que defesa Que defesa que nós temos Pessoal Pois o Senhor É a nossa defesa E o Santo de Israel O nosso rei Ele é defesa e rei É ele que faz a obra Que ganha A batalha Cuve a cabeça Que eu tenho Que eu tenho que orar Com você Meu Deus Obrigado Por estar aqui Abrindo o coração Para esse povo Daquilo que o Senhor Me ensinou E que está na palavra Deus Que essa mensagem Seja a mensagem Da semana Para essa pessoa Que ela Deus medite Todo dia Que viva Que os nossos jovens Sejam fortes Oh Deus As nossas jovens Que sejam colunas De um palácio Deus De um palácio lindo Gente firme Gente Oh Deus Que não escorrega Que não se deixa vencer Pela tentação Oh meu Deus Que os nossos obreiros Sejam poderosos Deus Que os nossos membros Sejam bem sucedidos Senhor Porque Tu és O que nós precisamos E quando nós praticamos A justiça Nós provamos Que somos Teus filhos E é isto Que nós queremos agora E é isto Que nós suplicamos E é isto Que nós teremos No dia de hoje Oh Pai Estenda a Tua mão As Tuas mãos agora Sobre aquele Que está fraco Que está doente Que está com problema Pai Pai Essas coisas Deveriam ser Desconhecidas Pelo Teu povo Porque o Senhor Escreveu através de Tiago Está alguém Entre vós doentes? Não era para estar Pai Está alguém Em pecado? Não era para estar Está alguém Endividado? Não era para estar Está alguém Quebrado? Não era para estar Está alguém Desesperado? Não era para estar Pai Porque nós somos Membros do corpo De Cristo Deus Deus Que essa palavra Esteja Neste coração Neste coração Não há como Você não está Realizado Meu irmão Você está Na presença De Deus Agora E fala Isso para Ele A vida está passando Segure a bênção Creia Deus Deus Você se realiza Oh meu Deus Oh meu Deus Esse povo Será bem-aventurado Ele está Ouvindo O som Festivo E eu Te agradeço Em nome De Jesus E você Diz Amém Glória a Deus Oh Bendito seja Deus É isso que nós Precisamos de aprender Pessoal Nós já passamos Da morte Para a vida Tem uns que estão Chegando agora Já aprendem também Então vou votar Mais este Estimunho Dessa mineira Fiquei muito feliz Que Deus seja Louvado Eu fiquei olhando Na hora Meus olhos Merejaram de lágrimas Saber que uma pessoa Ia perder A fonte de renda Porque o diabo Estava oprimindo Morria Biseu Você ouviu ele falar Morria Galinha Estava tudo dando errado Meu irmão Tudo é obra do demônio Parece que Numa hora para outra É o Jó Que está sofrendo Mas não tem mais Jó No dia de hoje Hoje só tem Abençoado por Deus Porque a benção Do Senhor Enriquece Não acrescenta dores Vamos passar A ser praticantes Da palavra E vencedores E Deus será glorificado Amém Vamos agora A novela de hoje Em nome de Jesus Nós morávamos em Jauru No interior do Mato Grosso Uma cidade bem pequena Poucos recursos Não tinha muito assim Acompanhamento médico E foi na época Que o meu avô faleceu Que ela começou a piorar Ela ficou muito triste Principalmente porque Ela não pôde Até Minas Gerais Para acompanhar Quando ele ficou enfermo E nem quando ele faleceu E isso mexeu muito Abalou muito ela Eu parei Não fui para frente Nem para trás Eu não andava mais sozinha Não atravessava essa rua Sozinha A minha vida Parecia que era morte mesmo Não tinha outra saída Minha vida acabou ali Esse menino Queria que eu caminhasse Eu não reagia Eu não conseguia caminhar Se tivesse que ir sozinha Ela não ia em lugar nenhum Pagando para limpar um fogão Uma geladeira Não tinha expectativa de vida E a vida minha Foi mais de 10 anos Assim Isso começou a mudar Quando alguém falou para ela Do programa Do missionário R. Soares Foi quando ela começou A assistir Quando ela conseguiu Aposentar Ela adquiriu Uma parabólica Na cidade era bem pequena Só pegava esses canais Básicos mesmo Começou a assistir Foi aí que ela Foi batizada Por Espírito Santo E começou a mudar Começou a ser liberta Quando eu recebi o batismo Com o Espírito Santo Foi tão lindo Aquela noite Eu queria gritar Rir, brincar Deus queria falar comigo Naquele momento Aí eu peguei E falei Deus pode me usar Aí Jesus começou A me tocar Eu senti A mão dele me tocando Eu sempre falei Pô, te entrei Tudo isso Pode usar Do jeito que o Senhor quiser Ela sempre foi cristã Mas o momento Que ela teve Um encontro real Com Jesus Que ela foi liberta Foi através Do programa Através Das pregações Do pastor De toda a equipe dele Assistindo ao show da fé Carmelita se fortalece E em gratidão Ao que Jesus fez Se torna patrocinadora Dessa bonita obra Eu amei Porque eu queria Antes Eu tenho sede De ganhar vida Para Cristo Mesmo lá Sendo uma cidade Pequena Que não tinha muito acesso Ela escreveu Entrou em contato Para começar a patrocinar Ela teve um marco Na vida dela Antes de conhecer A Igreja da Graça E depois da Igreja da Graça Ela anda no centro Dessa cidade Cheio de gente Então eu falo assim Ela mudou totalmente Hoje ela é uma pessoa Que ela não tem medo Fica sozinha Na casa dela Casa que também Faz parte da bênção Depois de assumir o chamado Em 2008 Carmelita deixa o município De Jauru E muda-se para a capital Do Mato Grosso do Sul Com o valor Da venda da casa De lá Após uma campanha Da chave na Igreja da Graça Ela consegue comprar A casa que mora hoje O Soranjo me deu uma chave E ele falou assim Da próxima vez Vai vir para poder Onde é a casa E aí eu confiei naquilo E ele também Vejoando Para poder dar tudo certo E a gente conseguiu Essa casinha aqui Foi rapidinho É segura Você pode ver É um condomínio fechado Você não fica preocupada Ela está sozinha Porque Deus é que protege Mas a gente fica mais tranquilo Saber que ela mora aqui Em um lugar tranquilo Que tem segurança Eu saio direto aqui Eu faço tudo no mercado Faço tudo Tem dia que eu vou receber Passo no mercado Passo na igreja E assim Eu resolvo as minhas coisas Deus fez tudo Fez uma libertação Uma transformação completa Eu agradeço muito a Deus Pela vida dela Porque ela sempre Se incentivou Ela investiu Na gente na obra Eu lembro assim Que ela até brigava Quando você é criança Adolescente Às vezes não quer ir à igreja E ela insistia E hoje eu vejo Nós todos estamos na igreja Nossos filhos Estão sendo criados na igreja Tudo graças Ao que ela plantou A sementinha que ela plantou No coração da gente Nunca desistir Do evangelho Nunca desistir da palavra Todo dia eu tenho Na minha cama Deus obrigado Para minha casinha Obrigado Para o seu segredo Da graça Ele é tudo Se não estaria aqui Deus é tudo Para mim Só faz maravilhas Eu pergunto Deus já tocou No seu coração Para você ser um patrocinador Que 90% É patrocinador Mas tem uns 10% Ou que não chamou Ou que não quiseram Ou não conseguiram Ouvir a voz Quando ele chama a pessoa Como a Carmelita Ela passou pela transformação Foi cheia do Espírito Santo Aí logo ela sentiu Ela disse Faça de mim o que quiser Esse é o momento necessário Aí você assume E Deus abençoa E ela foi morar Num condomínio fechado Com essa violência É muito bom Ter assim uma proteção a mais Se quiser Não tem limites Se Deus já lhe chamou Os irmãos vão passar E a inscrição Pega e preencha Eu já vou levar comigo Para o dia da consagração Do final do mês Eu poder orar por você O que ficar na sua mão Para o seu banco E quanto eu deposito Aquele que fala Meu irmão Meu Deus fala Meu Deus não é calado Não É só você prestar atenção Que você sente É 100 É 200 É mais É mais Ou é menos É você e Deus Pega hoje Preencha E isso aqui Você vai ao banco E deposita Em nome de Jesus Você que está em casa Ligue para nós Para o Rio de Janeiro Ou para São Paulo E se inscreva Pelo telefone Rio 0 prestadora 21 21 41 3510 21 41 3510 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 3181 9022 Ou no site ongrasso.com Ou no Facebook Missionário Soares E esses dias Você que é patrocinador Início do mês É o pesado Se você puder adiantar Inclusive vamos ter Vamos ter feriado Esse mês já Vem o dia 12 Aí é feriado E isso atrapalha muito Tem pessoas que Param a semana toda E vão viajar Glória a Deus Tem uma boa viagem Mas esquece do compromisso E a gente não Não pode ficar sem um compromisso Porque o compromisso No setembro foi triste Pessoal Eu ainda não sei o percentual Mas foi entre 30 e 40% Esse feriado da pátria Aí levou o pessoal Para outra pátria Que não é a pátria de Deus Na parte da irresponsabilidade Alguns Foi todo mundo não Mas que Deus ajude Que esse mês Nós vamos conseguir Torando E Deus há de honrar Aquilo que prometeu Na nossa vida E você que perdeu o boleto Vá ao Bradesco Qualquer agência Direto no caixa E diga Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 A conta 29315-6 29315-6 E vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Os três amigos de Jó Estavam certos ou errados No que disseram a ele? Eu não sei não Eu sou de opinião Que estavam certos Estavam errados Mas não falaram O que tinha que ser falado Jó 42 É muito importante Isso aqui Que a moça perguntou Está escrito Versículo 7 Sucedeu pois Que acabando O senhor de dizer A Jó Aquelas palavras O senhor diz A ele faz O temanita A minha ira Se acendeu contra ti Contra os teus dois amigos São os três Porque não disser De mim o que era reto Como o meu servo Jó Falaram só de Jó O que era reto Jó você está errado E tal Você tem que crer Tudo bem Mas Deus deve ter colocado O coração Para dar uma mensagem Positiva para o Jó Então eles falaram Que era certo E que não era De Deus eles falaram Ou não falaram Que era reto De Jó eles falaram Você está errado Você não pode fazer isso E tudo bem E assim tem muita gente Que aponta o erro E estava sendo usado Por Deus Mas esqueceu De falar outra parte Mas Deus quer te levantar Jó Deus quer fazer isso Deus não se esqueceu De você Aí eles não falaram Continuando Tomai pois Sete bezerros E sete carneiros E ide ao meu servo Jó E oferecei Holocaustos por vós E o meu servo Jó Orará por vós Porque deveras A ele aceitarei Ele estava prejudicado Que não falar de Deus O que era reto Se você não falar Para o seu marido Que é reto A vez você só condena Para o seu filho Tem que falar O que é reto E o que eu vou falar Pergunta a Deus Para que eu Vos não trate Conforme A vossa loucura Só falou O erro Deu o diagnóstico Mas não prescreveu o remédio Porque vós não falaste De mim Está vendo Falou de Jó Mas não dele O que era reto Como o meu servo Jó E Jó falava Que era reto Eu sei que o meu Redentor Vive E por cima Tal E confessava Então foram ele Faz O Temanita E Bildade O Suíta E Zofar O Naamatita E fizeram como o Senhor Lhes disseram E o Senhor aceitou A face De Jó Aí Deus aceitou Porque eles vestiram Jó Da promessa De Deus É preciso ter isso aqui Se eu chegar aqui Só condenar Só condenar Como é que Deus Vai até aceitar A minha oração Não estou vestindo você Da face de Deus Nem como aceitar a sua Não pode Aí aconteceu Chegaram Confessaram E abriram o coração Jó entendeu Orou E Deus aceitou A face De Jó E o que que aconteceu E o Senhor Virou o cativeiro De Jó Quando orava Pelos seus amigos Quando você ora Pelos seus amigos Depois de ter feito Falado de Deus Falado deles também O seu pecado É nojento Seu pecado Deus Está triste E vai jogar você Na perdição Com isso Se arrependa Que vai te perdoar Agora Vai lhe curar agora Aí Quando Jó orava Quando Jó orava Pelos seus amigos Deus virou o cativeiro Aquilo que era cativeiro Em Jó Foi virado Quando ele orava Precisava ter falado De Deus Para ele orar E ser virado O cativeiro Só é virado Quando você ora Pelos seus amigos Missionário é seu amigo Não ora por mim Que eu agradeço Verdade E eu oro por você Para Deus virar Meu cativeiro também E fez mais E o Senhor Acrescentou a Jó Outro tanto Em dobro a tudo quanto Dantes possuía Alguma vez O demônio roubou de você Um carro Uma bicicleta Um celular Roubou uma joia Roubou o relógio Ou uma coisa Meu irmão Ora pelos seus amigos Que Deus devolve em dobro Ainda que você não sabe Nem que roubou E Deus é poderoso Para isso Amém Dona Eliana E o filme do mês Dona Eliana Conta para nós Missionário Esse filme Que está marcando Aqui o nosso mês de outubro Se chama Em busca da verdade Que traz a história De um homem Que tinha se afastado Dos caminhos de Deus Não fala mais Se não Ninguém vai querer Mais o filme Dona Eliana E o livro do africano O livro se chama Vivendo melhor do que nunca E aqui diz Sete chaves Para maximizar O seu potencial E aproveitar Sua vida diária O shopping O shopping está aqui do lado Depois vai lá Falar com a Dona Eliana E no Rio É do lado A igreja do Tentudo Em Campos Dentais da igreja De qualquer lugar Você acessa Pelo telefone Do Rio De São Paulo 0 prestadora 21 21415100 21415100 De São Paulo 0 prestadora 11 3181 8038 3181 8038 E o site Spovo.com.br Vamos abrir o coração Por favor Missionário Vivo com um homem Há 20 anos E agora Descobri que ele tem Outra mulher E um filho com ela Ele passa a maior parte Do tempo com a outra Mas mesmo assim Não quer sair de casa Estamos separados Há sete meses Porque eu não aguentava Mais conviver com ele Se quer ouvir a voz dele Brigamos todos os dias E isso me entristece muito Não somos casados no papel Mas mesmo assim Eu me sinto traída E estou sofrendo por isso Temos um pequeno comércio juntos E eu pedi para que ele vendesse Mas ele não quer Missionário Não aguento mais viver nessa situação O que devo fazer? Olha, ainda que fosse casado Infidelidade é motivo até De separação De divórcio Está lá em Mateus 19 E a senhora deve buscar Um dia eu estava no México Pegando avião O senhor chegou Me abraçou E disse Eu também sou pastor E deixa eu dar um conselho Para você Pode? Fui, pode Os seus testemunhos Abrindo o coração Só dá negócio de edutério A nossa sociedade Não entende isso não Aqui a coisa é diferente Quando mandar o programa para cá Pega outros assuntos Porque a gente Parece que o brasileiro É tão perdido Mas está perdido É só as novelas sujas Imorais Os filmes imorais E aí eu falo Põe a nossa TV Nem nota Até a rocha Vestimento Às vezes De quem é de Deus É uma vestimenta sensual O andar Como Isaías diz Ando cascavelando Parece Balançando as cadeiras De um lado para o outro Isaías fala disso Pode olhar isso lá Isso não é normal Ele falou comigo Me perdoe Soares Mas quando eu vejo Meu povo fica até meio assim Que negócio Xixe muito tão forte assim Parece que o brasileiro É todo perdido Infelizmente É isso que está acontecendo Na nossa pátria E esses corruptores Vão dar conta a Deus Que é coisa séria Vamos agora Ao momento Nossa TV A nossa TV Ela é um evangelismo Às vezes eu ia deitar Assim e ficava pensando O que meu filho está assistindo Aqueles filmes Explícitos E agora não Eu sei que ele está assistindo Ouvindo o louvor Ou até mesmo o SOS 24 horas Aí eu volto Deitar novamente E fico em paz Porque eu estou vendo Que ele está vendo Um algo bom Principalmente na idade dele Adolescente Ele ia à igreja Pequeno Mas depois Ele não foi mais Aí agora Ele está começando novamente Eu vejo que ele mudou Bastante Na maneira dele De ser No agir dele E até os vizinhos falam Nossa É uma calma Uma tranquilidade A casa dessa vizinha Que não perturba A vida de ninguém Porque a gente aprende Com a nossa TV E ensina muito Deus ensina muito A gente Mulher sabe Pessoal Se você não põe Não adianta Ter vindo da igreja Ele está vendo ali Aquelas aberrações E eles sabem Produzir a coisa Que muda a cabeça Dos fracos E um adolescente Uma adolescente Quando vê Cai nas garras Do demônio E que tristeza isso Você não tem Nossa TV Faz a inscrição Em que hoje Nome, endereço Telefone, melhor hora De ligar Me dá só esse papelzinho Ainda não vale não Eles vão ligar Para você Em até 72 horas Se você falar Sim, instala Se você não falar não Falar não Não instala E não tem compromisso Algum Missionário Eu quero a nossa TV É preciso Pessoal Em nome de Jesus Você que tem em casa Ligue para nós Para o Rio de Janeiro É 32 65 50 00 32 65 50 00 São Paulo é 0 Prestadora 11 É 3181 70 27 3181 70 27 Não ache que a sua casa É diferente não Que seus filhos Estão diferentes Que você é diferente Meu mãozinho Água mole em peda dura Tanto bate até que fura É todo dia Vendo essas novelas Choropadas do inferno Filme moral Daqui um pouquinho A sua mente Só pensa nisso E você muda O seu procedimento E Deus não quer isso não Então o nosso site É NossaTV .tv.br Vamos ficar de pé Nós vamos orar Eu oro para quem está em casa Em seguida por você E o pastor Jaime Continua orando Pai Entramos em oração Agora E pai Eu uno a minha fé Com a fé De toda pessoa Que está orando Que está dizendo Deus Hoje eu descobri O que está faltando Eu paraliso A obra do diabo Nessas vidas E eu expulso E digo O espírito da derrota Solta essa pessoa Vá embora Em nome de Jesus Cristo Pai Nós estamos orando E se nesse povo orar Pai Aplicar a justiça E o juízo Meu Deus A minha fé Está ligada A fé de cada um E eu te peço Use agora O pastor Jaime Oh nosso Deus Eu quero essa pessoa Senhor assumindo Senhor O que o Senhor Revelou na palavra O que o Senhor Falou para ela hoje Meu Deus Aquela senhora Assumiu em Minas Gerais A empresa caída Meu Deus Cada dia mais O sítio teria que ser fechado Mas ela ouviu a tua voz Essa pessoa ouviu a tua voz Meu Deus Ela tem que brilhar Tem que ter o teu brilho Deus Praticar a justiça E não permitir Que o diabo domine Algum setor da vida dela Aqui tem gente Meu Deus Que o diabo domina As emoções A pessoa vive nervosa Tem um descontrole emocional Uma irritabilidade Muito grande E quando ela vê Ela discute com a pessoa Até com a pessoa da família Depois Deus Ela se condena Mas Deus Ajuda essa pessoa A ter o domínio próprio Ou fale com ele Meu irmão Fale se é o seu caso Veja onde o diabo Tem dominado Alguma parte da sua vida E diga não A Bíblia diz que foi Para a liberdade Que Cristo nos libertou Então não deixe ele dominar Nenhum setor da sua vida E esse setor O emocional Ele tem dominado Muita gente Ah, ore e diga Vai embora Todo nervosismo Mas fale com a autoridade Vai embora Todo descontrole emocional Toda irritação Vai embora Em nome de Jesus Talvez você lembra Do passado E aquilo machuca você Quando você lembra Da justiça Quando você lembra Da ingratidão Quando você lembra Da maldade Que alguém te fez Ah, agora E talvez Foi um amigo Um amigo Que te ofendeu Como os amigos de Jó Ofenderam a Jó Mas quando Jó Orou pelos seus amigos Deus virou o cativeiro dele Talvez foi um amigo Que te ofendeu Você ficou muito chateado Com ele Ou você ficou Bem amargurado Ora Deus vira o cativeiro agora E Deus está pronto Para acrescentar Em dobro O que foi perdido O que foi tirado De você Pai, ajuda Ajuda o teu povo a orar Oh, Deus Que caso triste A senhora contou O companheiro, Deus De anos Hoje já está A cor da pessoa Dormindo separado E tem gente que é casada No papel E está passando por isso Ou o marido Perdeu a cabeça Ou a mulher Mas essa pessoa Pode orar E dizer Diabo Solta o meu cônjuge Em nome de Jesus Fale Se é o seu caso Você está passando Por essa luta Por essa batalha Por essa aprovação Seu marido Já não dorme No mesmo quarto Ou a sua esposa Não dorme Ou há uma grande Incompatibilidade Repararam Ela falou Que não aguenta Ouvir a voz dele Talvez isso está acontecendo Você já não aguenta Mais ouvir a voz Do esposo Há o marido Que não aguenta Mais ouvir a voz Da esposa Mas agora é a hora De orar E dizer Demônio Que o indominado O meu casamento Vai embora Demônio da frieza Demônio da rejeição Da incompatibilidade Demônio da infidelidade Isso Manda embora Lá do seu filho Lá da sua filha O casamento dele O casamento dela Está sendo destruído Ou é o genro A nora Manda sair mesmo Ou aquela pessoa Que está no vício Dominada pelo álcool Dominada pelas drogas Aquela pessoa Que dá trabalho Que tira o teu sossego Que tira a tua paz Porque todos os dias Ela está bebendo Todos os dias Ela está se embriagando Todos os dias Ela está se drogando Determine Determinar É exigir A saída do mal Ou determinar É tomar uma posição séria Contra o mal Não vai ficar Não vai ficar Na minha casa Não vai ficar Na minha família Não vai dominar Aquele que é meu Isso Pai Pai Igreja Ora 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 Para quem está Desempregado na sua família Ora Para quem está Amarrado financeiramente Ora Para quem está Amarrado profissionalmente Alguém da sua família Que não tem mais sossego Ou é a sua hora De mandar a bênção Espírito do fracasso Espírito da derrota Saia do fulano Saia da fulana Pai Mais 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 Pai Eu vou entrar Nesta oração Pai A minha fé Se une a fé deles Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver essa pessoa Brilhando Essa pessoa Sentada no trono Deus No trono da vitória Porque hoje é dia de vitória Hoje é dia de conquista Hoje é dia de resposta Hoje é dia do vencedor E esse povo Ora Conferrou A pessoa de casa Ora Que está pela TV Pela rádio Pela internet O povo está determinando O povo está exigindo A saída do mal Não há lugar Para o diabo Na vida desta pessoa Não há lugar Para o diabo Na família Desta pessoa Não há lugar Para o diabo No emocional Nos pensamentos Nos desejos Desta pessoa E agora Pai Eu unindo a minha fé Com a fé deles Eu levanto a minha voz Determinando Eu levanto a minha voz Exigindo e dizendo O diabo Tire as tuas mãos Agora Da saúde Desta pessoa Que está debilitada Que está enferma Que está enfraquecida Essa pessoa Que está com uma dor De cabeça Essa pessoa Que está com um aperto No peito Essa pessoa Que está com um mal estar Vai embora Mal estar Esse embudo No estômago Vai embora Essa pessoa Passa que comeu algo Que não fez bem Para ela Sai Essa queimação Essa azia Essa dor Na boca do estômago Vai saindo Daquela pessoa Que está no hospital Aquela pessoa Que foi desenganada Pelos médicos Aquela pessoa Que está com câncer O espírito da morte Sai daquela pessoa Que está na UTI A pessoa Da família Desse meu irmão Da família Dessa minha irmã Eu digo Saia de lá Agora Em nome de Jesus Cristo Solta o marido Demônio Solta a esposa Demônio Que está separando O casal Que está separando A família Ele foi embora De casa Ela foi embora De casa Saia dos filhos Que entraram Na prostituição Ou que entraram Nos vícios Que entraram No mal Que entraram Nas drogas Que entraram Numa normalidade Sai de lá No caminho Da criminalidade Ele entrou Sai daquele jovem Que está no furto Saia Toda a opressão Maligna Toda a opressão Diabólica Ou a tristeza Que essa pessoa Carrega A dor na alma O nó na garganta O aperto No peito Vai embora Lembrança do passado Lembrança de algo Que essa pessoa Sofreu Lembrança de uma Ingratidão Lembrança de uma Injustiça Que faz essa pessoa Ficar triste Deprimida Abatida Saia Todo mal Depressão Vai embora Pânico Vai embora Ansiedade Vai embora Perturbação Na alma Vai embora Confusão Na mente Conflito Nos pensamentos Saia Saia Dessa pessoa Saia Da família Dela Saia Da casa Dela Todo mal Em o nome De Jesus Oh levante As suas mãos Oh meu irmão Hoje é dia de festejar De se alegrar É o som festivo É o som do evangelho O evangelho É o poder De Deus Para a salvação De todo Aquele que crê Este é o som Festivo Dá glória a Deus Agora Oh participe Dessa festa Agora Aleluia Oh maravilhoso 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 Senhor Glorificado Seja o teu nome Exaltado Seja o teu nome Nós te louvamos Nós cantamos Louvores Eu quero esse povo Perto de ti Senhor Eu quero esse povo Eu quero esse povo No altar Eu quero esse povo Cantando Eu quero esse povo Louvando Pode dar glória a Deus Meu irmão Pode dar glória a Deus Meu irmão Pode se alegrar É na presença do Altíssimo É na presença do Senhor Meu irmão Que o homem se alegra Que a mulher se alegra É na presença do Senhor Que estamos Vai chegando perto Mais perto de Deus Nesses louvores É o louvores Que é decoroso Que é honroso Quando você está louvando Você está de coração aberto Louve, 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 louve Diga aleluia Aleluia Cadê o povo que dá aleluia? Cadê o povo que diz aleluia? É bonito É lindo Mais perto de Deus Meu irmão Chega Cada dia Em cada momento Você tem que se aproximar Louvarei o Senhor Quando? Em todo o tempo O seu louvor Estará continuamente Na minha boca Creia essa mente Oh Todos os dias Preciso Preciso de Deus Oh meu preciso Preciso Mais Em cada luta Em cada guerra Em cada guerra Preciso 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 Minha alma Não Encontra Paz Se me A visão Não Alcançar Os olhos Do Amado Agora Aproxima-te Dele Levanta as suas mãos Chegue mais perto É mais perto de Deus É onde você deve estar Mais perto de Deus Eu quero estar